A proposta que foi elaborada na outra comissão, no projeto 499, um projeto de lei do Senado Federal, que tem como relator o senador Romero Juca, está bem claro, portar explosivo, pôr em risco a população, é sim tipificado como um ato de terrorismo. E, lamentavelmente, o Brasil que se diz um país de paz, mas nós temos 50 mil assassinatos por ano, temos 40 mil mortes no trânsito, nós estamos virando um país bestial, é um país que a vida está sendo banalizada, um jornalista não pode trabalhar nas manifestações, o direito, isso vem desde o ano passado, já foi estranho, ninguém disse nada, e agora estão matando os jornalistas. Tem uma minoria que age como bandidos, são criminosos agora, e isso tem que ser combatido, e nós não temos uma lei que possa estar à altura. está aqui, está incluído na pauta dessa semana, e eu tenho a expectativa que haja um entendimento para que se aprove o projeto.